Fala galera, mano, aqui é o Wondershow, tô começando mais um vídeo no canal, família seguinte, rapaziada Se você for novo no canal, chega o que? Deixando o like aqui embaixo, se inscreve no canal, apertando esse botãozinho vermelho E não vai custar nada pra você, vai me ajudar muito, fechou? Como o canal caiu, tá recomendando muito pouco pros meus inscritos os vídeos, certo? Então, mano, é muito importante você chegar deixando o seu like, mano, é muito importante qualquer comentário Quanto mais você comentar, mais você vai ajudar na recomendação do canal, fechou? Então chega aí comentando qualquer coisa, me siga no meu Instagram, que é o Wondershow, marca assistindo lá Então é isso, roda a vinheta, que eu vou explicar o vídeo pra vocês Vinheta rodada, rapaziada, seguinte, eu tô gravando com a câmera menor aqui, porque eu vou fazer uma trollagem E pra essa trollagem funcionar, vai ter que ser uma câmera pequenininha, que é essa, que ela não enxerga O que eu vou fazer no vídeo de hoje, rapaziada? Hoje, agora que é a ação mais ou menos Meia noite e 33, rapaziada, meia noite e 33 agora O que eu vou falar pra Lanes, que tá dormindo lá no quarto nesse momento? Falar pra ela que eu vou jogar bola Só que tem um porém, rapaziada Eu vou estar arrumado e é meia noite e meia Quem sabe pra jogar bola? Meia noite e meia Então é isso, eu tô todo destroçado aqui, mas vou apoiar a câmera em algum lugar lá Vou começar a me arrumar e quando ela acordar, eu vou falar que é pra mim jogar bola Passar perfume e tudo mais, então é isso Se você for novinha, chega deixando um like, comenta alguma coisa muito legal aí Que você vai achar dessa trollagem, já chega comentando Então é isso, acompanha Rapaziada, esse aqui é o estúdio onde eu tava gravando Vou levar vocês com essa câmera aqui, a qualidade é um pouco pior Mas é melhor pra fazer a trollagem, pra ficar perfeito Então eu vou levar vocês até lá o quarto, onde lá vai estar dormindo Então eu vou levar vocês com essa câmera Então eu vou levar vocês com essa câmera Como é que você vai jogar bola com cheiro de perfume que eu vi você passando, todo mal arrumado? A bola é cheirosa. Anderson, pelo amor de Deus, onde você vai? Cadê o meu tênis que eu não tô achando, mano? Anderson. Vou jogar bola com os moleque. Anderson, desde quando eu jogar bola, eu preciso passar perfume e ir arrumado com blusa que você vai pra rolê. Oxe, preciso ir feio e jogar bola? Anderson, você tá mal arrumado. Tá bom, amor. Eu só não tinha avisado que você tava dormindo. Te amo, tá? Não, você não vai, amor. Por que não? Você tá tudo arrumado. Você não vai jogar bola. Você tá mentindo pra mim. Eu já vou jogar bola. Você está mentindo pra mim, Anderson. Eu vou jogar bola. Os caras estão me esperando lá. O Pelé, o Ronaldo. Anderson. É perigoso sair esse horário, amor. Não é, amor. Eu vou de Uber. Amor, não. Eu vou de Uber. Amor, você não vai com essa roupa. Não é só roupa, mas você tá muito arrumado pra você jogar futebol. Não, porque eu vou todo desengonçado. Você vai ver quem lá. Vai ter uma galera lá. Que galera. Que eu conheço das antigas. Que galera. Vai ser futebol, depois vai ser um churrasco, tá? Anderson, olha que elas são. Meia-noite e meia. Não pode jogar bola meia-noite e meia? Não. Ah, tá. Eu vou sair com as minhas amigas também. Eu vou jogar bola. Brincar de boneca. Pode brincar de boneca. Eu vou jogar bola, ué. Beijão. Dá um beijo no seu pé, tá? Eu vou dar um soco com o meu pé na sua cara também. Então tá. Tchau, amor. Anderson, você está mentindo pra mim. Anderson, você está mentindo pra mim. Só mentindo, não. Tchau. Beijo. Se cuida, viu? Saia, não. É sério. Fala a verdade, vai. Você me conta a verdade, eu fico suave. Mas, tipo assim, agora você inventa. Você nunca sai pra jogar bola. Aí você inventa do nada. É quarta-feira, filha. É quarta-feira de eu jogar bola. Anderson, hoje não é quarta-feira. Me chamou. Ó, hoje é quarta-feira, meia-noite. Quarta-feira de eu jogar bola. Você vê, é quarta-feira de futebol. Neymar me chamou. Ah, eu vou ligar pra um dos amigos seus. Pode ligar. Liga aí pro Cristiano Ronaldo. Eu vou ligar. Pode ligar. Vou lá. Cadê meu tênis que eu não tô achando, mano? Anderson, eu tô falando sério. Eu vou ligar, quer ver? Vou jogar bola com os moleques. Não, eu vou ligar, quer ver? Vai ter várias novinhas. Eu não posso pedir. Anderson. Tô ligando? Não liga, não. Viu? Não tá atendendo. Não liga. Não tá atendendo. Não, é pra você ligar pra ninguém. Por que não tá atendendo? Não, é pra você ligar. Porque eles não podem saber. Eu tô indo até me escondindo. Ah, você tá escondendo os seus próprios amigos. Eu tô. Porque eles acham que eu não posso, porque eu sou precado. Anderson, não tem desculpa pior do que a sua. Tchau. Não vai. Ou você tá mentindo pra mim. Você vai ficar brava com isso. Você vai ficar brava com isso. Ai, Anderson, mas olha a caração. Meia noite. Meia noite, horário de jogar futebol? Bebri. Cara. É sério, você tá sonando comigo. Tá, você não quer que eu vou? Tá bom, eu não vou mais com uma condição. Olha pra mim. Não, olha. Então eu vou ir. Se tiver uma condição, eu não vou. Não, Anderson, você tá mentindo pra mim. O problema não é você jogar os caralho a casa. Eu não vou, só que eu vou uma condição. Pra começar, que você nem gosta de jogar futebol. Você gosta de ir no McDonald's. Onde você tá me chamando de gordinho? O que você for a bola? E aí? Menos pior. Mas a bola não ia usar essa roupa e nem perfume. Tá. A bola ia... Tá bom, mozão. Te amo. Depois da conversa, não quero ficar ouvindo as merda que você fala. Tô indo. Tá bom? É, eu vou ir também. Eu vou sair também. Deixa eu trocar a dígua. Deixa eu pegar o... Vai pra onde? Na quarta-feira. Não, não. Você vai pra onde? Na quarta-feira. Interessa. Porque eu sou meu vestido que valoriza mais minha bunda. Deixa eu ir. Vai dormir. Não vou. Eu vou ir também. Você vai sair também. Porque você tá mentindo pra mim. Quem sabe eu te encontro no mesmo lugar que eu vou, não é mesmo? Vou, vou jogar a bola. Vou jogar a bola com as minhas amigas. Que nem joga futebol. Vamos fazer uma condição? Pra mim ficar aqui? Só se você fizer uma declaração pra mim. Aí eu fico. Vai se foder. Essa é a minha declaração. Nossa, meu mozinho. Você tá mentindo pra mim. Mas é um casal, memória junto. Mas o seu problema não é isso. O problema é que você tá mentindo pra mim. Tá bom, amor. Se fosse ao contrário, igual eu acabei de pegar meu vestido lá e falei que essa aí você não deixou. Vou lá jogar uma pelada com minhas amigas. E eu vou com os meus amigos. Que amigo você nem tem? Meus amigos que... Você nem tem. Eu também posso encontrar no Tinder, meu anjo. Amigo, a gente encontra assim, ó. 06. Tchau. Tô falando sério que eu vou sair, tá? Anderson, volta aqui agora. Eu vou colocar esse meu shortinho aqui que eu escolhi e eu vou. Você vai fazer isso mesmo? Vou. Se você quiser, você vai ficar solteira. Eu tirei esse shortinho. E se você for jogar futebol, que você tá mentindo pra mim que não é futebol, merda. Eu falei que eu vou bater uma pelada. É a mesma coisa, você acha que eu sou burra? Então eu vou bater uma pelada. Anderson, para de mentir pra mim e fala a verdade. Tá bom, eu vou jogar futebol. Você vai jogar futebol de meia? Eu não tô achando meu tênis, filhota. Eu não tô procurando meu tênis. Um beijinho. Sai, Anderson. Deixa, deixa eu ir no futebol. Você tá meio azucrindo na minha vida. Eu tava com fome. Eu dormi, né? Você ia me acordar com um bagulho desse. Cara, você não quer papo. Eu já falei já que eu vou sair. Se você sair de casa, eu também vou. É muito simples. Tinder, ó. Tá aqui. Você tá com papo errado. Eu tô com papo normal pra você. Papo normal. Você tá com papo errado. Presta atenção no que você tá falando. Papo normal. Presta atenção no que você tá falando. Papo normal de quem vai... Presta atenção no que você tá falando. Anderson, uma hora da manhã. Quem joga futebol? Uma hora da manhã dizendo que você nem joga futebol. Você nem sabe chutar uma bola, Anderson. Ah, pronto. Pra cima de mim? Pra cima de você. Mano, pelo amor de Deus. Vai, fica aí. Vou sair também. Prometo que eu faço um gol pra você. Então eu vou junto. Não. Vou. Não pode. Porque não pode. Eu só tô a ponto de dar um soco na sua cara. Mas eu não vou fazer isso. Tchau, amor. Vou lá que as meninas estão esperando. Posso ir com o seu carro? Tô brincando, amor. Tô brincando, é trollagem. Tô brincando. Tô longe de onde, Anderson? Tem uma caminhazinha ali no canto. Olha ali, ó. Não vou olhar. É mentira. Olha ali, ó. Olha lá. Que saco. Vou lá com as meninas, meu. Para. Tá bom, vai então. Só que você vai, atrando a porta, você não adianta. Tô longe, amor. Olha ali, ó. Rapaziada, minha mulher ficou brava comigo, eu acho, hein? Você ficou brava, cuti-cuti? Vai lá dormir no sofá, vai. Não vou dormir no sofá, amor. Vai sim. Não vou dormir no sofá. Vai sim. Vou lá finalizar meu vídeo, hein? Ah, o melhor vai lá dormir na grama do futebol, né? Já que você falou que você é a bola, né? Não tô entendendo essas piadinhas dela. Mas é isso, rapaziada. Mais uma trollagem concluída com sucesso aqui no meu canal. Você for novo faz o quê, amor? Quem for novo faz o quê? Vai tomar no meio do futebol. Você for novo, isso mesmo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ó, você que assistiu até aqui, comenta a hashtag pelada todo mundo. Fechou, mozão? Caraca, mas você tá mó gata, hein, mano? Acho que eu vou jogar um futebol aqui com você. Nossa, como você que nasceu. Mas é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou, um beijo no coração a todos vocês. Fui.